O Secretário de Estado para as Indústrias Criativas do Ministério da Cultura, João Pedro da Cunha Lourenço, apontou nesta segunda-feira como prioridade da sua ação a promoção do empresariado cultural a fim de contribuir para o desenvolvimento econômico do país. Nomeado na sexta-feira, João Pedro da Cunha Lourenço falava à imprensa depois de ter sido empossado no cargo pelo Presidente da República, João Lourenço. São muitos desafios, um deles será mostrar os indicadores de como a área da cultura também pode contribuir para aquilo que é a melhoria da nossa economia, na medida em que quando falamos das indústrias criativas nós estamos a falar de produtores, estamos a falar de pessoas que dão emprego, um artesão pode trabalhar com três, quatro pessoas, então são esses indicadores que nós vamos trabalhar tendo as recomendações daquilo que o Ministério já definiu como prioridade. Na cerimônia foram também empossados José Francisco Bartolomeu Pedro para o cargo de Vice-Governador Provincial do Bengo para o setor político, social e econômico e Agostinho da Rocha Fernandes da Silva para Vice-Governador da mesma província para os serviços técnicos e infraestruturas. O Vice-Governador do Bengo para os serviços técnicos e infraestruturas disse que vai incidir a sua atuação na reabilitação e construção de estradas. De facto, uma das grandes prioridades é a malha viária, é a ligação intermunicipal, a neve dos municípios, quer, podemos dizer, das comunas e vou mencionar o nome ao Mongongo, que é um dos municípios que de facto, em termos de rede viária, a ligação entre as outras comunas está com grandes dificuldades. Essa é uma das grandes prioridades dentro do governo da província do Bengo para 2020. No terminar, quer dos quilómetros que saem, precisamente, do Onzo a Muxa Luando, do Onzo, Gombe, Zala, e que vai ligar a Bela Vista para Ambris, e outras comunas como Quixico, e que vai ligar a outras como Casmasumo e outras mais. Já o seu colega do setor político, social e econômico, disse que vai privilegiar o aumento da rede escolar e hospitalar. Os impulsados juraram fidelidade à pátria, cooperar para a realização dos fins superiores do Estado, respeitar e fazer respeitar a lei e abster-se de práticas que configurem a corrupção e nepotismo, sob pena de serem indiciados criminalmente.